e aí galera de novo beleza mais uma rodada aqui no paulistão quanto ficar variando vamos com a camisa titular a branca pronto bora lá concordo corinthians andré é o primeiro tempo do primeiro tempo dos 11 do 1 minuto mas quando eu gosto leva a carta amarelo aos 40 minutos do primeiro tempo corinthians vai substituir vai entrar guilherme vai entrar romeiro e saia andré vai entrar marquinhos gabriel gol do corinthians romeiro aos 40 minutos do segundo tempo e balbuena leva a carta amarelo aos 37 minutos do segundo tempo nós estamos em primeiro lugar se você gostou é da seu like se você gostou também de novo pra quem não é inscrito se inscreva no canal até o próximo vídeo